A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SPENCER lyn AVIL PSG A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ORACIL A CIDADE NO BRASIL PAÊS ORACIL Transformar no Senhor Vem o teu amor Jesus, meu Jesus Só o Senhor Pode transformar Só o teu amor Pode transformar Aplauda, Jesus!